Eu acho que eu estou a fim dele de novo. Fico feliz por você. Eu acho que eu nem tenho mais ele. Nathan? É. Eu sei que é difícil esquecer, mas... como é que se deixar? Se permite amar de novo. Eu vou pensar. Fica aí. Isso foi quando você disse que me amava? O silêncio já responde. Falar é fácil, né? Esse é o jeito que eu tenho que se escoçar. Olha, gente, eu não tô julgando ninguém aqui não. Relaxa. Só tô colocando o meu ponto de vista. O que é isso? Na mão, no rosto? Você vai começar com essas coisas de mulher? Que coisa de mulher, pai? Nada assim. É sério isso, cara? Não faz isso. Vitor, volta. Vitor! Então alguém resolveu passar um tempo fora, né? Uhum. Saiu fazer algumas horas sem levar o celular e sem dizer pra um dia. Só que isso não é algo incomum. Não é algo incomum? Cara, preciso te falar uma coisa. Meu irmão... Mas claro que você vai fazer. Foi o que? Foi o que? Não é tudo hecho. Foi o meu exemplo. Eu sou a Must��. Почему ele vai chegar lá Gods? Porque ele pode até o meu attention. Um speaking remotos? Obrigado.